Opa, tamo aí? Mais uma runzinha aqui de Broteiro pro canal. Dessa vez eu vou tá fazendo uma run infinita usando o personagem do velho. Eu vou tá buildando focado em engenharia dessa vez. Vou fazer o teste aqui do item que eu liberei com o construtor. Não que vai ser tão necessário assim, porque esse personagem tem a redução do tamanho do mapa, né? O velho é aquele personagem que reduz a velocidade do inimigo em 25%. Ele começa com mais 10% de coleta. O mapa pra ele é 33% menor. Spalma menos 10% de inimigos. E ele começa com menos 10% de velocidade. Bom, vou tentar fazer uma build de engenharia aqui. Vou jogar no modo infinito, na quinta dificuldade do jogo. E bora lá. Bom, aquele item do mod lá, do construtor, ele é bem interessante. Mais interessante pra alguns outros personagens, não tanto pra esse daqui. Mas ainda assim, acaba sendo bem útil. Vamos ver o quão longe eu consigo chegar com uma buildzinha de engenharia com esse personagem. Bom, aqui eu vou tá pegando provavelmente a chance crítica, só porque não tem nada melhor. Vou pegar aqui uma range. Vou comprar aqui uma árvore. E é isso. Vamos pra próxima wave. Eu poderia dar um re-roll ali, porque tava barato. Mas eu já consegui encontrar dois itens nessa loja. Eu não achei que seria necessário. Beleza. Tem alguns outros itens de suporte pra engenharia também, que acabam sendo bem úteis. Principalmente que veio com essa versão nova do jogo, né? Bom, esse gorrinho aqui eu vou pegar. O alcance não é tão importante assim pra essa minha build. Aqui eu vou pegar a sorte. Pegar mais uma range. Vou dar um re-roll. Pegar mais uma range. Eu vou dar um último re-roll. Pra ver essa range daqui. E vamos lá. Próxima wave. Beleza. O lado positivo do mapa ser pequeno com esse personagem. É que a build de engenharia consegue funcionar muito bem. Mesmo sem ter as torretas spawnando tão próximas das outras. Porque como o mapa é pequeno, isso ajuda demais o personagem. Meio esquisito. Que é um dos pontos mais fracos de build de engenharia do jogo, né? Muitas das vezes você tem o dano, mas como suas torretas estão muito espalhadas, Mas você não mata os inimigos. Bom, aqui eu vou pegar a velocidade. Porque se eu conseguir encontrar a ferramenta improvisada, isso vai ser bem útil. Aqui eu vou pegar a coleta. Poderia ter pego os dois pontos de engenharia, mas como ainda tá bem no comecinho do jogo ali. Achei que a coleta ia ser um pouco mais útil. Comprar a range que eu tinha travado. Vou dar um re-roll. Comprar a sexta range. Vou travar o dente feio, que é sempre muito interessante. E vamos lá. Próxima wave. O tamanho do mapa vai me ajudar demais. É obviamente que se eu conseguir encontrar aquela planta, né? Eu liberei com o construtor. Vai me ajudar mais ainda. Porque aí eu vou conseguir ter uma área mais precisa das minhas torrentas. Pra onde eu vou precisar atrair os inimigos. Mas por enquanto tá bem bom. Ok. Opa e dois niveis aqui. Bom, aqui eu vou pegar o dano melee, por falta de opção. Aqui eu vou pegar a coleta novamente, mas pela qualidade dessa vez. Bom, aqui eu vou pegar o dente feio que eu tinha travado. Vou pegar as minhas terrestres. Vou dar um re-roll. Vou pegar o re-roll. Vou pegar o re-roll. Jaqueta do leenador. E vamos lá. Próxima wave. Tem que falar um pouquinho de cuidado aqui porque eu peguei o fantasma. Mas como tá bem no comecinho do jogo, creio eu que ele não deve ser tão problemático não. Eu não me curo, mas desde que eu não receba dano aqui vai ser de boa. É sempre um pouco arriscado você pegar esse fantasminha, né? Pode ser que você se distraia e receba um pontinho de dano de bobeira. Mas no geral, no comecinho do jogo é bem tranquilo. Beleza. Bom, aqui eu vou pegar a sorte. Pela qualidade. Aqui eu vou dar um re-roll. Até poderia pegar essa água fervente porque tem alguns itens que me ajudam com dano elemental. Se eu tiver eles, né? Eu consigo transformar em engenharia. Talvez eu pegue. Acho que eu vou pegar essa água fervente. É só um pontinho de vida. Não faz tanta diferença assim. Vou dar um re-roll. Vou dar o upgrade na minha range. Aqui eu vou pegar o carvão porque ele aumenta um pouco do dano melee, um pouquinho do dano elemental. Perco dois pontos de coleta. Mas acho que vale a pena. Eu vou dar o último re-roll. Travar a range. E eu também vou travar a cicatriz. E vamos lá. Próxima wave. Beleza. Agora eu já tenho uma torreta de fogo. Vai melhorar mais ainda o meu dano em área. Bom, o dano da minha range em si está ok. Eu causo quantidade bacaninha de dano. Obviamente tem armas que é muito melhor do que isso. Mas está bom. O foco aqui mesmo é o dano das torretas do que propriamente o dano das range. Beleza. Eu ainda não encontrei nenhum item que dá suporte para a build de engenharia. Mas estamos aí na busca, né? Bom, aqui como veio de graça eu vou perder esse dano elemental aqui, mas eu vou pegar a sorte. Aqui eu vou pegar regeneração de vida para ter alguma forma de cura. Comprar cicatriz. Vou me dar duas ranges. Vou comprar essa daqui. Vou dar um re-hole. Vou comprar a árvore. Vou dar o último re-hole. E eu vou travar o compasso. Bom, aqui eu tenho a opção de travar a salsicha assustada também. Porque se eu tiver um pouco de dano elemental isso vai me ajudar. Eu não sei se vale a pena. Mas eu acho que eu vou travar, vai. Vamos lá. Próxima wave. Wave Wave 7. Bom. Essa aqui é a wave que tem os ovinhos, né? Creio eu que não deve ser problema nenhum para eu destruir eles. Nem para localizar. Até porque o mapa dá para praticamente ver ele inteiro aqui na minha tela, né? Vamos lá. Logo logo eu vou ter que começar a pensar em um pouco de sobrevivência, né? Um pouquinho de armadura, um pouquinho de esquiva e tal. Por enquanto está bacana. Gostaria de encontrar alguns itens de suporte para a build de engenharia, né? Com aquela fábrica de moço. Herramento improvisado e tal. Por enquanto não dá para reclamar, não. Não veio muito item também que aumenta a minha engenharia, infelizmente. Mas por enquanto só as armas aqui já estão sendo o suficiente, né? Bom, o ácido pode ser. Ele veio de graça. Eu vou perder um pouco de esquiva, mas... Vindo de graça assim acho que vale a pena. É, aqui eu vou pegar o alcance. Porque veio de graça. Aqui eu vou pegar a engenharia. Beleza. Vou pegar o compasso. Salsite assustada. Vou pegar mais uma cópia da limonada. Por que não? Vou dar um re-roll. É, aqui eu vou dar mais um re-roll. Vou comprar o cupom. Comprar a luva de box. E eu vou travar tanto a cirurgia do olho quanto a isca. E vamos lá. Wave 8. Ok. Bom, agora o dano das minhas torretas deve ter aumentado um pouquinho, né? Sempre muito bom isso. Tenho que começar a pensar agora em pegar pelo menos algum ponto em armadura. Porque tá chegando um ponto do jogo que eu já tô ficando bem papel. Eu posso morrer bem fácil. Eu tomei um dano ali no comecinho do inimigo. Já foi metade da minha vida, né? Então tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas não acho que vai ser algo tão preocupante assim. Tão rápido, né? Desde que eu evite tomar mais hit do que eu precise, deve ficar tranquilo. Quebrar a arvorezinha aqui. Beleza. Bom. Aqui veio uma fita adesiva. Vou perder dois de vida, mas vale a pena. Vou pegar. Vou pegar a engenharia. Vou pegar a isca que eu tinha travado. A cirurgia do olho. Eu vou dar um re-roll. Bom. Travar a range. O explosivo plástico. Eu também vou travar ele. Ih, vamos lá. Wave 9. Eu vou travar o explosivo plástico. Porque se eu conseguir dar o upgrade máximo. Na minha arma. Ele vai gerar torreta explosiva. E aí a torreta explosiva vai ser afetada pelo explosivo plástico. E aí eu consigo aumentar a área da explosão. Que acaba sendo bem útil para mim. Ok? Vou tentar destruir os dois inimigos aqui do baúzinho, né? Não tenho muito como eu causar dano dele sem ser pelas torretas. Mas na medida do possível eu estou destruindo eles aqui. O wave 9 até então foi bem tranquilo, né? Consegui garantir muito baú nessa wave, por sinal. Bastante coisa mesmo. A sorte é bem bacana porque eu consigo ter o spawn grande de árvore. E como o mapa é pequeno eu quase sempre destruo todas as árvores que spawnam, né? Isso ajuda bastante. Beleza. Bom, consegui 6 baús. Bom, isso daqui é interessante o roubo de vida. Mas eu perco o upgrade da lua de box que eu peguei, né? Mas acho que vale a pena, vai. Vou pegar. Eu não tenho nada de roubo de vida ainda. É, aqui eu vou perder dano melee, mas eu vou ganhar vida e regeneração de vida. Acho que vale a pena. Porque o meu foco não é o dano melee. Olho alienígena vindo de graça também vou pegar. Mais um marshmallow também vou pegar. O detector de metais me dá engenharia também vou pegar. O míssel eu vou reciclar. Bom, agora pela qualidade eu vou pegar a velocidade. Aqui eu acho que eu vou preferir pegar a armadura. Só para ter um pouquinho mais de resistência, né? Vou pegar o explosivo plástico. Vou me dar duas range. Vou pegar essa range daqui. Eu vou pegar o molho apimentado também. Ter um pouquinho mais de vida. E uma explosão agora com os consumíveis. Vou dar um reroll. Ok, ferramenta improvisada. Upgrade da minha range. Excelente. E, bom, eu poderia abrir mão do empurrão quase que todo pegando essa vara magnética aqui. Eu não sei se vale a pena, na verdade, eu fazer isso. Acho que não. Então eu vou dar um reroll. Bom, veio o cetro aqui de midas, né? Que é o item que eu liberei com o personagem lá, mas não é o foco da build. Então vamos dar um reroll. Bom, aqui eu vou pegar a isca. E vamos lá, próxima wave. Creio eu que não deve ser problemático eu pegar a isca. Meu dano deve estar bom o suficiente aqui. Beleza. Recebi um pouco de hit aqui, mas nada de muito perigoso, não. Até porque agora eu tenho um pouquinho mais de sobrevivência, né? Minha vida máxima deu uma boa aumentada. Regeneração de vida também. Ganhei um pouco de armadura e um pouco de roubo de vida. Então deu uma ajudada. Com a ferramenta improvisada agora, eu quero garantir o máximo que eu conseguir de velocidade de ataque, né? Que eu devo estar só 5% positivo. Se eu não me engano, eu não peguei praticamente item nenhum que aumenta isso. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque nas waves mais pra frente eu vou precisar dessa velocidade de ataque. Então eu tenho bastante dano ali no final, mas tudo bem. Como falei de velocidade de ataque, veio aqui, eu vou pegar. Aqui eu vou pegar a armadura. Triângulo do poder eu não acho tão interessante assim pra minha build. Então eu vou pegar a fita adesiva, porque me dá engenharia. Perdei um pouquinho de porcentagem de dano, mas eu vou pegar essa sorte aqui. E vou dar um re-roll. Bom. Dar upgrade na range. É, combinando. Vou comprar essa range daqui. Combina mais duas, vou pegar essa. Vou dar mais um re-roll. Aqui eu vou perder um pouquinho de coleta, mas eu vou pegar a sanguessuga. E vamos lá, próxima wave. Beleza. Bom. Nesse mapinha pequenininho desse jeito. Com a quantidade de árvore que tá spawnando. Se eu conseguisse pegar a fábrica de bolso, a minha build ia ficar muito, mas muito forte. E muito rápido, né? Essa velocidade de ataque extra aqui também vai ajudar no meu dano, não só das torretas, né? Também me ajuda no dano físico. Na própria range. Beleza. Adoraria encontrar mais algumas estruturas também, né? Algumas cópias extras das minas terrestres. Ou até umas outras torretas sem ser as das armas. Que vem por padrão, né? Consegui três baús. Que excelente. Os pontinhos de sorte é sempre muito bom ter pro personagem. Beleza. Ok. É. A móbora não tem pra quê. Não acho que vai fazer diferença pra minha build. Então eu vou reciclar. Ahn... Isso daqui... Eu também vou reciclar. Não quero perder regeneração de vida. E eu não me importo com o dano melee. Caracol eu vou pegar. Perder um pouquinho de velocidade. Isso tudo bem. Bom. Aqui... Por falta de opção. Eu acho que eu vou pegar o upgrade de dano, né? Beleza. Bom. Isso aqui eu vou perder um pouco de velocidade de ataque. Mas eu vou ganhar seis pontos de engenharia. Que eu acho que vale bastante a pena. Então eu vou comprar. Aqui. Eu vou dar um reroll. Bom. Upgrade da minha range. Mais um upgrade da range. Vou travar essa daqui. Vou dar um reroll só pra ver o que que vem. Beleza. Acho que é isso. Vamos lá pro próximo wave. Bom. Essa wave aqui é uma wave de horda. Então eu acho que... Eu vou conseguir bastante material, né? Assim espero. Meu dano ele tá bem bacana. É. Agora eu tenho um pouquinho de regeneração de vida também, né? Então me ajuda a me curar. Eu também peguei algumas cópias da limonada. Então os consumíveis também. Tanto os que vão derrubar da árvore. Quanto os dos inimigos. Me ajuda bastante a me curar. Ainda mais que o mapa é bem pequenininho. É fácil de pegar eles. Seria bom pegar alguns itens de alcance de coleta. Seria excelente. Porque isso ia ajudar muito. Coletar os materiais do mapa. Mas saiu de menos. Beleza. Passei da hordazinha aqui. Foi bem tranquilo até. Bom. O elmo eu vou pegar. Porque veio de graça. É. Pegar a engenharia. Vou minar aqui as duas raids. Vou pegar que eu tinha travado. Vou perder um pouco de roubo de vida aqui. Mas vou pegar o trevo. Vou dar um reroll. Vou com certeza pegar o estômago extra. Eu vou travar duas ranches aqui. E vamos lá. Próxima wave. É isso aqui. Agora vai me dar uma boa quantidade de vida máxima. Para o resto do jogo. Vai ser excelente para mim. Então o ideal é que eu evite receber hit agora. Para poder pegar o máximo de fruta que eu conseguir. Com a vida cheia. Para estar aumentando o meu HP máximo. Beleza. Esse aqui é um dos melhores itens do jogo. Para ganhar a vida máxima. Talvez o único item que consiga competir com isso daqui. Seja aquela. Folha mágica. Mas aquela folha. Ela. Tem outros benefícios. Além da vida máxima. A regeneração de vida. E o roubo de vida. É que eu não consegui maximizar. Para a vida que eu ganhei do consumível. Porque eu tomei um pouco de dano. Estou dando uma bobeira aqui. Mas beleza. Bom. Aqui por falta de opção. Eu vou pegar o dano melee. Bom. Finalmente vou ter a minha primeira arma. Do tier 4. Eu vou comprar essa daqui. Combina mais uma. Pegar mais essa. Vou perder um pouquinho de alcance. Mas eu vou pegar a miocaciclope. Vou dar um re-roll. E... Vou dar mais um re-roll aqui. Beleza. É. Vamos lá. Próxima wave. Até poderia continuar dando re-roll. Mas já estava ficando bem carinho. Bom. Wave 14. Normalmente é um pouquinho difícil. Mas como o mapa aqui é bem pequeno. Acho que vai ser bem de boa. Eu tenho duas torrentas explosivas. O que é excelente. Daria para aumentar um pouquinho ainda. A velocidade de disparo delas. Se eu tivesse uma velocidade de ataque um pouquinho melhor. Mas. Não vou reclamar não. Está bem bacana. Beleza. Aumentando minha vida máxima aí. Eu já estou com 60. E 5 pontos de vida máxima. Que é muita coisa. Isso aqui veio ali de um hit. Mas esse. Acabei recebendo outro. Beleza. Bom. Fita adesiva. Beleza. Vou pegar mais uma cópia. Aqui. Eu acho que eu vou preferir pegar armadura do que o dano. Tá. Estou com pouca armadura na minha opinião. O dano não importa tanto assim. Para essa build. Vou pegar armadura. Vou pegar aqui o elmo do guerreiro. Perder velocidade. Mas tudo bem. Mais uma cirurgia no olho. Vou dar um re-roll. Veio a planta. A blueprint. Dar um upgrade aqui na torreta. Dar range. E vamos lá. Próxima wave. Bom. Essa blueprint ali. Aquela planta. Ela vai me ajudar bastante. No quesito de spawnar as torretas. Não é só isso. Mas ela vai aumentar o dano que elas causam. Porque eu recebo um pouco de engenharia. Sempre muito bom. Para esse personagem. Não é um item necessário. Para fazer uma build. Um foco nisso. Mas se eu estivesse jogando com alguns outros personagens. E estivesse montando uma build de engenharia. Esse seria um dos melhores itens. É o item do mod. Que veio ali. Eu liberei vencendo com o personagem do construtor. Então. Normalmente. Não tem esse tipo de item no jogo. Que eu acho um pouco errado. Acho que aquele ali é um dos melhores itens. Para mod. Que eu instalei aqui. Ele realmente viabiliza muito mais as builds de engenharia. E eu gosto de fazer builds de engenharia. É bem bacana isso. O óculos. Vindo de graça. Com certeza. Resolvo meu problema de alcance negativo. Aqui eu prefiro pegar armadura. Do que o dano melee. Porque o dano melee não é tão importante para mim. Vou pegar aqui a blueprint. Cinco pontinhos de engenharia. Eu poderia pegar aqui. Esse paint de munição. Verder um pouco do meu dano. Para ganhar essa velocidade de ataque. Mas eu não sei se vale a pena. Então. Eu vou dar um reroll aqui. Fábrica de bolso. Com certeza eu vou comprar. Mais um reroll. Comboazinho para deixar os inimigos lentos. Não que eu precise né. Mas é sempre útil. E é isso. Vamos lá. Wave 16. Já estou com 81 pontos de vida máxima. Muito bom. Já passei nos 10 pontos de armadura. Que é excelente para mim. De pouco em pouco. Eu estou transformando. As minhas torretas. Em torretas explosivas. Isso me ajuda bastante ao longo da run. E a vida máxima está aumentando aí. Pelo menos uns 5 pontos por age né. A última eu consegui maximizar os 10 pontos de vida máxima. Não sei se eu estou conseguindo fazer isso toda a wave. Até porque eu não tenho um jardim para me ajudar a spawnar as frutas. Algumas das vezes eu estou recebendo um pouco de dano. E aí por conta disso eu acabo não recebendo um bônus de vida máxima né. Seria bom se eu encontrasse um jardim. Mas eu tenho uma árvore. Então isso ajuda no spawn. Também tenho sorte. Isso sempre ajuda. Bom. Mais uma caixa de ferramentas. Perder velocidade de ataque. Mas eu acho que vale a pena. São 6 pontos de engenharia. Bom aqui. Eu acho que eu vou pegar aqui a sorte. Perder um pouco de roubo de vida. Mas eu vou ganhar mais sorte. Mais esquiva. Eu vou perder um pouco de sorte. Mas eu vou ganhar experiência. Ganhar um pouquinho de dano melee. Não como importe muito. Mas experiência é sempre bom. Vou dar o reroll. Maestria não acho tão importante. Mas essa placa de metal aqui eu vou comprar. E vamos lá para o próximo wave. Bom, tem um boss aqui. Vamos ver. Como está minha build para enfrentar ele. Aqui eu consigo deixar ele no meio de todas as minhas torretas. Então. É tomar o máximo de dano que eu vou conseguir causar. Creio eu. Ele poderia estar morrendo bem mais rápido. Deixe-me dar uma quantidade bem razoável. É. Tudo bem que eu estou ajudando também o próprio dano melee aqui. Na minha build. Não é muita coisa não. Mas é um pouco de dano extra que eu acabo causando. Sempre bem útil. Beleza. Bom. O boss está ficando bem lento. Por conta do robô. E também por conta do dente feio. E do caracol. Eu consigo ficar bem coladinho com ele. Fora a própria passiva do personagem. Mestreia vindo de graça. Eu vou pegar. Kit médico. Eu vou pegar também. Pelo boss. Mais uma caixa de ferramenta. Vou perder velocidade de ataque. Mas vale a pena. Aqui. Novamente eu vou pegar armadura. Vou dar upgrade aqui na minha range. Aqui eu não sei se vale mais a pena eu pegar esse fertilizante. Eu vou dar um reroll. Mais upgrade da range. Vou pegar a mina terrestre aqui. Vou travar o macaquinho. Que ele é sempre bem útil. Já que eu não vou usar o dano ranged. E vamos lá. Próxima wave. Bom. Agora. Eu tenho. Todas as minhas torretas. Qualidade roxa. E duas delas já estão na qualidade laranja. Tier 4. Excelente. Eu estou sentindo um pouco de falta de algumas estruturas. Não vieram. Mas por enquanto está bem bacana. Seria muito bom se eu encontrasse. Aquele tile. Ou até algumas torretas separadas. Sem ser as da arma. Mas como aqui. Eu consegui encontrar a fábrica de bolso. Eu acabo conseguindo spawnar bastante torreta. Que... Não estou originalmente na build. Obviamente é uma torreta de tier 1. Que é bem mais fraca. Mas ainda assim. Acaba valendo a pena. Beleza. Bom. Tanque de combustível. Eu vou pegar. Um pouquinho de dano elemental. Eu não me importo de perder o dano melee. Deu dano ranged. Aí se eu conseguir encontrar o item lá. Vai ser bem bacana. Aqui eu vou pegar o aumento de dano. Bom. Aqui eu vou pegar o macaquinho. Eu vou pegar o repost aqui. Eu vou dar um reroll. Ok. Beleza. Vem uma torreta. Eu vou comprar ela. Vou travar a range. E vamos lá. Wave 19. Bom. Logo logo. Eu já estou indo para o modo infinito. Considerando que eu vou conseguir vencer os chefes da Wave 20. Eu não vou morrer. Eu acho meio difícil de eu morrer. Porque eu tenho bastante forma de eu me curar. Fora que eu tenho uma armadura bacana. E a minha vida máxima está bem alta também. Uma coisa que eu estou sentindo falta aqui. É a torreta médica. Eu não encontrei nenhuma cópia dela ainda. Seria uma excelente adição para a minha build. Porque eu consegui me curar muito mais rápido. Beleza. Bom. Consegui pelo menos uma torreta incendiária. Fora as minhas armas. Então. Já não dá para reclamar tanto assim. Mas eu poderia estar um pouquinho mais sortudo aqui. Também não estou encontrando tanta velocidade de ataque. Bom. Aqui. Eu vou pegar o trevo. Vou perder dois pontos de roubo de vida. Mas ainda vale a pena. Vou pegar aqui a engenharia. Vou me dar aqui duas ranks. Vou comprar que eu tinha travado. Vou dar um re-roll. Perder mais roubo de vida. Mas eu vou pegar mais um trevo. Aumentar mais esquiva e mais sorte. Vou dar um re-roll. Isso aqui até seria bacana. Mas eu não quero perder cinco pontos de engenharia. Então eu vou perder dois pontinhos de vida. Vou pegar a armadura e a engenharia. Vou dar mais um re-roll. Bom. Aqui. É interessante. E eu acho que eu vou combinar essas duas ranks aqui. Fazer mais uma explosiva. Eu vou comprar essa. E é isso. Vamos lá. Próxima wave. Bom. Minha velocidade de ataque. Ela está baixa agora. Porque eu peguei. Bastante cópia da caixa de ferramentas. E não encontrei quase nada que aumente. A minha velocidade de ataque. Acho que eu encontrei só um upgrade de tier 1. Logo no comecinho do jogo. E um upgrade. Roxo de tier 3. Um pouco mais pra frente. Então nesse sentido. Eu não dei tanta sorte assim. Bom. Meu dano ele está bacana. Eu estou conseguindo matar. De pouco em pouco aqui o boss. É muito bom ter um mapa pequeno ao meu favor. As minhas torretas todas juntas. Mesmo que o boss vá pra longe de onde que está o spawn das minhas torretas. Como o mapa é bem pequeno. Eu consigo fazer com que elas atirem nos boss ainda. Um dos boss está quase morrendo. Consegui derrotar um boss. O outro não tive tempo. Bom. Folha mágica. Com certeza. Isso daqui eu não faço necessidade de ter essa velocidade. Então eu vou reciclar. Alcance de coleta eu vou pegar. Muito bom. Bom. Vou pegar primeiramente o cupom. Agora eu vou pegar a batata. E é isso. Vamos lá. Próxima wave. Wave 21. Bom. Agora o que eu quero encontrar mesmo. É questão de aumentar a minha velocidade de ataque. E o máximo de ponto de engenharia que eu conseguir. Assim como outras estruturas. Porque a minha vida máxima já está garantida. Eu vou aumentar ela toda a wave agora. Duplamente. Também vou aumentar agora a minha sobrevivência. No quesito de regeneração de vida e roubo de vida. Então. Nisso aí eu estou tranquilo. Se eu conseguir encontrar uma bigorda. Vai ser muito forte para a minha build. Aí eu consigo dar upgrade em todas as minhas armas. Para tudo virar torre explosiva. E depois disso eu vou ficar gerando armadura toda a wave. É muito bom para mim. Então. Nesse sentido aqui a minha build está bem encaminhada já. Ok. Coelhinho perigoso. Com certeza. Vou. Bom. Aqui eu poderia pegar a velocidade de ataque. Eu engenharia. Mas eu acho que eu vou preferir pegar a velocidade de ataque. Porque está bem baixo. Bom. Aqui eu vou dar o reroll de graça. Com certeza eu vou pegar o exo esqueleto. Eu vou pegar a cicatriz também. E vamos lá. Wave 22. Vai ter dois bosses aqui. Bom. Uma pena que agora que está spawnando o boss. Já não é mais item lendário garantido. Eu só consegui spawnar um boss antes da wave 20. Eu só garantia um item lendário. Então essa run aqui. Ela está boa. Eu estou com uma build forte. Mas eu poderia estar bem mais forte do que eu estou agora. Se eu tivesse dado mais sorte. Isso aí com certeza. Beleza. Beleza. Bom. O meu dano melee. Ele está ok. Está longe de estar muito bom. O dano das minhas torretas também está bacana. Mas não está nada de muito absurdo. Fica bem claro isso na verdade. Até porque estou demorando bastante para matar os chefes. Não apenas os chefes. Mas como alguns inimigos normais do jogo também. Não estão morrendo tão rápido. Só que acabou o tempo. Eu não consegui matar os chefes. Tudo bem. Esse item aqui. Vida máxima. Vida de graça eu vou pegar. O panda também vou pegar. O sculpe eu vou reciclar. Mais velocidade de ataque. Bom. Aqui eu vou dar um reroll de graça. Pegar um tentáculo. Vou dar mais um reroll. Vou pegar maestria. Travar o estandarte. Porque me dá velocidade de ataque. E vamos lá. Bom. Talvez eu comece a investir um pouquinho na minha build melee agora. Pegando um pouco de chance crítica. E aumentar um pouquinho do dano melee em si também. Para dar uma ajudada no dano que eu vou causar. Porque está bem fraquinho. As minhas torretas não estão fortes o suficiente. Para conseguir me carregar. Deu para ver isso aí no último boss que eu enfrentei. Ficou bem claro que faltou dano. Obviamente ainda não encontrei. Alguns dos itens que seriam muito bons. Mas deu para ter uma noçãozinha. E a velocidade de ataque também está bem baixa. Porque eu quase não encontrei item nenhum que aumenta ela. Nem upgrades em si. Ok. Bom. Olhos alienígenas. Mais uma cópia eu vou pegar. Pegar o estandarte. Errer aqui o roubo de vida. Mas eu vou recuperar por causa da folha. Duas waves. Vou pegar uma luva de box. Vou dar o re-hold graça. Dar o upgrade aqui. Na minha range. A cicatriz. Sinceramente. Não sei se vale tanto a pena assim não. Está bem cara já. E beleza. Eu vou pegar. E vamos lá para a próxima wave. É ok. Veio uma variação de chefe não tão bacana assim para mim. Mas como o mapa é pequeno. Os inimigos tendem a ser mais lentos. Vamos ver né. As vezes dá bom isso daqui. Como eu tenho bastante dano em área também. Porque muitas das minhas torrentas são explosivas. Deve me ajudar bastante. Além também de que eu peguei o explosivo plástico. É sempre de muita ajuda. Garante dois baús aqui que vai ser de grande ajuda. Já estou spawnando uma quantidade altíssima de inimigos aqui na tela. Está até difícil de lidar com eles. O mapa é pequeno então fica mais difícil ainda de esquivar dos ataques deles. Porque enche a tela inteira é muito fácil. Estou tomando bastante hit. Estou conseguindo me curar. É beleza. Bom. Pelo menos consegui garantir bastante baú. Vou reciclar aqui o scope. A placa de metal eu vou pegar. Um pouquinho mais de resistência. Bom. Velocidade de ataque e chance crítica. Com certeza. Mais chance crítica. Mais armadura pela qualidade né. Gerador de poder. Até seria bacana. Se eu tivesse uma velocidade bem alta. Eu acho que eu vou travar ele. E aqui eu vou pegar mais um robôzinho. Para deixar os inimigos lentos. Vou pegar a cicatriz. Vou dar o reroll de graça. Vou dar o upgrade na minha range. Vou deixar aqui o gerador de poder travado. E vamos lá para a próxima wave. Beleza. Já estou sentindo. Que eu vou precisar. Do aumento de dano. Por mais que eu gostaria de fazer 100% só focado na engenharia. Eu não tive tanta sorte assim. Com os itens de engenharia dessa lã. Então. Minhas torretas não estão tão fortes assim. Eu vou precisar de um pouquinho da ajuda aqui. Do dano melee da build. Até porque como o mapa é pequeno. Não deve ser problema também. Eu acertar os inimigos. Isso vai me ajudar um pouco. Obviamente o maior dano na minha build mesmo. Vai ser as torretas. Mas não custa nada ter um pouquinho de dano melee. Principalmente porque eu estou precisando de dano. O máximo que eu conseguir ter. Beleza. A sorte está me ajudando bastante. Mais uma cópia dos olhos alienígenas. Mais um olho apimentado. Perdei um pouquinho de regeneração de vida. Mas vou ganhar sorte. Aqui eu vou pegar 3 pontinhos de armadura. Vou pegar a terceira e última cópia da cirurgia no olho. Vou dar um erro de graça. Eu vou reciclar essa range. Vou comprar essa daqui. Vou comprar aqui a cabeça de ciborgue. E vamos lá. Próxima wave. Eu poderia destravar ali o gerador de energia. Mas por enquanto eu vou deixar ele travado. Porque pode ser que eu encontre alguns itens que aumentem a minha velocidade. Talvez eu até pegue um upgrade de aumento de velocidade do meu próprio level up. Ajudaria. Está um pouquinho difícil de upar. Porque tem menos inimigo aqui. E aí isso atrapalha um pouco. Mas tudo bem. Beleza. Bom. Eu já passei dos 200 pontos de vida máxima. Que é sempre bom. Minha armadura está longe de estar a melhor coisa do mundo. Mas quantidade bem razoável. Meu dano em área está bem bacana. Pelo menos isso. Tenho uma chance boa de esquiva também. E conseguir o máximo de dano que eu consegui de outras formas. Eu vou precisar. Essa cabeça de ciborgue vai me ajudar bastante. Bom. Aqui pela qualidade acho que eu vou pegar a esquiva. Ok. Veio um braço de robô que com certeza eu vou pegar. Vou travar aqui. A louva de box e a torreta em sediário. Vou dar o reroll de graça. Ok. Vamos lá. Wave 27. Bom. Vamos lá. Os bosses aí. Infelizmente eu ainda não encontrei nenhuma cópia de uma torreta de cura. Isso atrapalha bastante. O boss que apareceu aqui para mim é bem difícil. Esse crocodilo aqui ele é complicado viu. Acho que eu vou morrer aqui nessa wave sinceramente. Mas vamos lá. Talvez eu sobreviva. Esse crocodilozinho aqui ele é bem complicado. É. Morri. É realmente a falta da torreta de cura me atrapalhou bastante. Eu tive sorte com alguns itens mas eu tive bastante azar com outros né. Essa paciência isso acontece. Bom. É bem interessante fazer uma build com esse personagem aqui do velho. Usando engenharia. Porque você não depende tanto das torretas de spawn na próxima. Já que o mapa é bem pequeno. E agora com esse item aqui da blueprint né. Dessa planta aqui. É bem tranquilo fazer build de engenharia para qualquer personagem na verdade né. Eles basicamente dão a passiva do engenheiro. Que é muito útil. Bom. Mas do mais é isso né. Vou ficando por aqui. E até. Até mais.